Olá, pessoal! Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que eu vou falar agora a resposta do vídeo anterior, o nome da pessoa que acertou as cores aqui dessa produção lindíssima. É uma peça bem diferente, eu vou mostrar aqui todas as peças dessa encomenda. Lembrando, gente, que eu dou todas as informações, vou deixar a videoaula, o meu valor de venda e a sugestão de ir região pra região. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e desde já quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Convido pra você, se você tá chegando agora ou se você é uma daquelas pessoas que assistem todos os meus vídeos, mas ainda não se inscreveram, peço por favor que se inscreva aqui no meu canal, é muito importante mesmo. Na frente do meu nome, se estiver em vermelho, cliquem em cima dele, nesse inscrever-se. Na frente tem um sininho de notificações. Cliquem no modo todo, gente. Faz isso apenas uma única vez, não vai interferir nada o seu celular, não paga nada também. Mas pra você receber todos os vídeos, assim que eu postar uma notificação, assim, em tempo real, assim que eu postar um vídeo novo, vocês deixem um joinha, porque é muito importante. Se quiserem deixar um comentário, compartilhar o vídeo, eu agradeço de coração, vocês estarão me ajudando muito. E vão mostrar também pro YouTube que meu conteúdo é bom e vão recomendar também pra muito mais pessoas. No vídeo de hoje, gente, eu fiz aqui a última peça dessa encomenda, que era para eu ter entregado um mês passado, acabei me atrasando um pouco, e eu deixei aqui no vídeo anterior quem acertaria as cores. Gente, acabei, hoje é sábado, tá? Vocês estão vendo esse vídeo em tempo real, hoje é dia 16 de abril de 2022, véspera de Páscoa. Acabei de ir lá no vídeo e ninguém acertou a cor, tá? Muita gente aí disse que seria no tom bordô, a maioria disse nos tons de marrom, né? Que seja marrom, bege, cru, marrom, telha, enfim, os tons de marrom aí, como são as cores que eu mais faço aqui no canal, dos mais encomendas que tem de pedidos. Então, muita gente chutou, né, os tons de marrom. Cinza e preto também teve algumas pessoas, amarelo também teve algumas pessoas, porém, tons de azul, nenhuma pessoa colocou, nem tons de rosa, esses uns, ninguém colocou, gente. Então, a minha encomenda realmente era uma peça para compor um jogo de banheiro azul, tá? Essa peça, gente, ela não tem vídeo aula, porém, é o tapete melancia mais econômico, e eu vou dizer aqui com quantas correntinhas eu iniciei e deixar a vídeo aula do bico, tá? Que o bico é diferente, não é a mesma vídeo aula do tapete. Então, tanto o tapete como o bico, fui eu mesma quem gravei, e aí vocês comecem com uma quantidade diferente de correntinha aí pra dar certo. Quem gosta de fazer os tapetes aí, não medi ainda, tá? Não pesei, mas quem gosta de fazer os tapetes com menos aí de 70 centímetros, dá um excelente tamanho de tapete, essa tampa do vaso, é uma tampa de vaso, tá? Dá um excelente tamanho de tapete aí pra vocês venderem um par ou, de repente, um trio aí num precinho bem mais em conta, tá? Abaixo, gente, tem os contatos da fábrica de barbantes crochete, que segunda-feira inicia a promoção da fábrica de barbantes crochete, tá? Então, aguentem aí, que segunda-feira, dia 18 de abril de 2022, eu venho com o vídeo falando da promoção desse mês da fábrica de barbantes crochete, que tá imperdível. Então, a promoção vai do dia 18 de abril ao dia 18 de maio de 2022. Segunda-feira eu conto certinho todos os detalhes e agradeço de coração pra quem mandar mensagem lá na fábrica e disserem que vocês foram pela Érica, tá? Porém, gente, segunda-feira a gente vai ter o nosso cupom de desconto, tá? São eu e outras artesãs que, né, que temos parcerias com a fábrica de barbantes crochete, que a gente tá trabalhando junto. Porém, cada uma tem o seu cupom. Então, quem for lá em meu nome, eu agradeço de coração, vocês estarão me ajudando muito, ok? Embaixo estão os contatos do meu Instagram e da minha página no Facebook. Eu retirei, gente, esses dias teve pedido quando que eu ia voltar à loja da Shopee. Por enquanto ainda não, gente. Dia das Mães já tá batendo aí na porta e eu ainda tenho muito pedido pra fazer o que nem era do Dia das Mães. Então, as lojas, por enquanto, a Duelo eu acho que eu não desativei, mas eu preciso desativar ela, pelo menos colocar em modo férias. E a da Shopee também está parada. A Duelo, como ela tem um prazo maior pra fabricar, né, de confecção, eu deixei ela lá. Eu tenho pedidos de lá pra entregar. Da Shopee, graças a Deus, eu consegui finalizar todos os pedidos. Só que ela está em modo férias, por enquanto, tá? Utilizei aqui, gente, a minha agulha 3,5 por se tratar de tampa do vaso, tá? Não fiz com a agulha 4. Vou medir aqui certinho com vocês, a peça já tá pronta, tá? Utilizei aqui o barbante cru, número 6. Pesei separado cada cor, tá, pessoal? Não são barbantes da crochética, tá? Vocês devem estar vendo aí. Por quê? Porque, gente, eu sempre tive um estoque de barbante muito grande. Esse cru aqui até é da crochética. Só, gente, que já vai fazer aí um ano que eu estou trabalhando com a crochética. E eu ainda tenho muitos fios que não são dela do meu estoque ainda. Então, eu preciso finalizar com eles. E se eu fosse produzir, é que... Por que que eu não consegui terminar com esses fios? Porque começaram a surgir muitas encomendas e eu também querendo trabalhar com a crochética. Então, preciso finalizar. Essa produção não é, mas a crochética tem essas mesmas cores com detalhe de cores bem mais vivas, bem mais macios. E acho que vocês podem notar aqui, não vou falar qual marca é em respeito à crochética, mas também, porque olha só esse cone, gente. Dá pra vocês verem que ele tem bastante pelinhos. Então, eu não vou falar tão bem qual marca que é justamente por causa disso. Olha só. Então, seria, né, cones de 2kg aqui. Esses daqui faziam mais de dois anos que eu tinha eles. Então, utilizei aqui o azul bebê. Esse é o número 8, tá, gente? É o único tom número 8. Utilizei aqui um azul turquesa. A cor dele tá bem mais clara, pessoalmente, do que está aí na imagem. Utilizei aqui, gente, esse azul índigo, tá? E o azul royal. E aqui está a nossa peça. É, como eu disse, né, ninguém acertou. Então, por isso, não tem como dizer o nome. Esse daqui, gente, é o bico rendado mais econômico, que eu gravei a videoaula separado dele, tá? Porque é um bico que eu utilizo bastante, aquele tapetão de sala retangular. É esse bico aqui que eu coloco, tá? Ele foi inspirado no bico do tapete rendado da Carla Cristina e Crochê. Vamos ver agora, gente, quanto ficou pesando essa tampa de vaso. Ficou bem grande, tá? Não é pequena. Eu não medi, mas ela não é pequena. Ela ficou, gente, com... Deixa eu ver aqui se está zerado. Ela ficou com 322 gramas. Vou abrir aqui pra vocês verem e falar a quantidade de correntinhas iniciais, de pontos e de materiais. Olha só, gente, que lindo que ficou. Então, aqui está ela. Dá realmente, gente, um tapetinho, ó. Olhem aí que lindo que tá. Então, dá realmente o tamanho de um tapetinho. Deixa eu já aproveitar pra medir. Então, aqui, gente, de uma ponta até na outra, olha, certinho com 60 centímetros. Acho que se eu quisesse fazer um tapetinho com 60 centímetros, eu acho que eu não ia conseguir tão bem assim. E, gente, de largura, ela ficou, né, com 48 centímetros. Não sei se dá pra vocês verem aí. 48 centímetros de largura. Eu iniciei o meio com 19 correntinhas e mais 3 pra virar. Então, aqui eu tenho um total, acho que, de 12. Eu fiz o centro e mais uma com o cru. 3 com o azul bebê. 4 com o azul turquesa. E mais 4 aqui com o azul índio. Então, deu uma. 4, 8, 12, né, gente? 12 realmente carreiras. E aqui eu passei o azul royal no bico. Olha que lindo que ficou. De cru, gente, eu gastei 24 gramas. Deveria ter falado no começo, agora já foi. A partir do vídeo anterior, eu vou deixar marcado em todos os meus vídeos o minuto exato que eu falar a quantidade de material que eu gastei no vídeo, tá? Eu vou deixar o minuto exato, não a quantidade em gramas, porque aí, né, gente, aí já é demais. Então, na videoaula, quando é videoaula, eu deixo anotado. Porém, no vlog, pra facilitar aí, né, quem não gosta de assistir o vídeo inteiro, ficar meio perdido, eu vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o minuto que estão os materiais. Porque a gente grava com carinho, fala, não, Erika, você ganha do YouTube, é sua obrigação gravar, beleza, sim. Gravar vídeos pro YouTube é o meu trabalho, sim, como de muitas outras pessoas que estão aqui na plataforma. Porém, a única coisa que a gente pede é que assista. Claro que, como eu falo demais, os meus vídeos são muito chatos. Por falar nisso, muita gente não sabe. Aqui, gente, tem, acho que, três pontinhos aqui na tela do celular, não sei se na TV tem, porque raramente eu assisto vídeos na TV, eu não gosto, gosto de assistir mesmo pelo celular. Tem um pontinho pra você acelerar a voz da pessoa. Então, passo o vídeo aí mais rapidinho. Então, o que acontece? Muitas pessoas podem simplesmente gravar o vídeo, olha, eu fiz essa peça tal, usei, iniciei com tantas correntinhas, fiz tantas carreiras e pronto. Não coloca nem descrição do vídeo, então, eu poderia soltar um vídeo assim. Eu fiz essa peça, cobrei tanto e tal. Mas, gente, eu tenho cuidado de colocar todas as informações na descrição do vídeo, no primeiro comentário, pra ficar mais fácil. Não gosto de falar valor, nunca gostei. Porém, se a gente não falar o valor no vídeo, quem tá assistindo vai perguntar. Se a gente não falar o peso, as medidas, quem tá assistindo vai perguntar. Então, pra evitar tudo isso, eu já falo tudo no vídeo e deixo muitas informações na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Tem gente que muitas pessoas, muitas e muitas, gravam nem o link da videoaula, deixa. No caso desse aqui é meu, mas quando eu faço peças de outras artesãs, eu sempre falo o nome delas, o que eu mudei pra ficar do tamanho do meu. Deixo a videoaula das outras artesãs. Então, eu sempre deixo todas as informações, quem me acompanha aqui há dois anos já sabe. Então, o mínimo, né, como eu disse que eu vou pedir é, vou deixar ainda por cima um minuto certinho, mas aí a pessoa que realmente quer fazer a peça, vai lá conferir no minuto certinho a lista de materiais, né? Então, vou falar aí por alguns vídeos no comecinho já, pra não acontecer igual aconteceu agora, de, né, que eu esqueci, vou falar no meio, então, muita gente já pulou o vídeo. É, de cru aqui, gente, eu gostei 24 gramas. Esse azul bebê, 34 gramas, mas porque ele é fio 8, se fosse 6, teria gastado um pouquinho menos. O azul turquesa, 53 gramas. O azul índigo, 65 gramas. E esse azul royal aqui, 169 gramas, tá? 19 correntinhas, mais 3 pra virar. A redinha, gente, eu fiz meio grande, porque quem me acompanha aqui, eu falei nos vídeos anteriores, que tem uns vasos que estão vindo maiores, meio chatinhos, incluindo o meu do banheiro, é assim. Ele é bem redondo, na hora que chega ali na ponta, ele fica meio quadrado, então... E aqui, gente, ele tem uma parte que é meio altinha, assim, sabe? Então, eu prefiro fazer um pouquinho maior. Aqui, ó, aqui eu não tenho uma regra básica, às vezes eu começo com 8, às vezes com 9. Esse eu fiz uma com 8, uma com 7, uma com 6. Eu acho que eu fiz duas com 5, uma com 4, duas com 3, duas com 2 e uma com 1. E aí, gente, então, aqui eu vou fazendo conforme precisar, tá? Então, não tem uma regra básica aqui. Só que aqui em volta, eu passo ponto baixo. Aqui eu fiz 30 correntinhas de cada lado. E aí, eu venho contornando de ponto baixo toda essa parte aqui, pra ficar um acabamento um pouco mais durinho, mais bonito. Olha só, o que que vocês acharam? Então, gente, essa encomenda foi essa daqui, porque a cliente comprou dois tapetes e agora ela quis a tampa do vaso. Eu cobrei 30 reais, gente, mas pode ir tranquilamente aí de 25 a 50 reais, dependendo da sua região. Olha só que lindo. Deixem aí abaixo se vocês gostaram. Qual desses daqui vocês gostaram mais? Qual dessa produção, tá? Esse daqui, gente, eu vou deixar o brinde por último, pra quem não viu. A primeira peça que eu fiz dessa encomenda foi essa capa de galão de água, gente, que eu postei ela e tá um sucesso. Eu já tenho dois pedidos dessa mesma capa aqui, nessa combinação de cores. Tem a foto dela, gente, tanto lá no meu Facebook e no Instagram, tá? Essa daqui eu já postei, porque às vezes eu demoro um pouquinho. E o outro pedido do vídeo anterior foi esse daqui, gente. Esse daqui ficou um pouquinho menor, mas eu também iniciei com 19 correntinhas, tá? E mostrei, ó, pode até ver que a redinha dele tá até um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Olha só, gente, que linda. Então, eu cobrei 30 reais de cada capa, tá? 30 reais aqui de cada capa da tampa do vaso, de cada tampa, certo? Esse daqui, gente, eu cobrei 60 reais, tá? Então, eu cobrei 60 reais. Vou deixar o vlog aí abaixo, gente, desse daqui, o link desse vídeo, que eu passei todas as informações. O link dessa capa, pra quem quiser fazer igual, e eu passei todas as informações, vou deixar aqui também. E eu fiz, gente, pra dar de brinde, sem ser por vídeo aula, mas é bem conhecido, bem famosinho. Então, esse centrinho aqui, que ela pode colocar embaixo do galão de água, dependendo onde ela colocar. Ou se, de repente, ela deixa em cima da pia, ou alguma coisa desse tipo, ela pode colocar em cima do fogão. Se eu não me engano, esse centrinho aqui, ele ficou com 43 ou 44 centímetros. E olha só, gente, que lindo que ficou. Então, o que vocês acharam do vídeo de hoje, dessa encomenda? Eu fiz, gente, esse daqui pra dar de brinde, tá? Talvez a pessoa fale assim, nossa, Mérica, mas você fez um centrinho pra dar de brinde? É porque, gente, na outra compra que ela fez, na época, olha que brilho lindo, gente. Essa daqui é da U Designer, tá? Olha só que lindo. Quando eu fiz, gente, os outros dois tapetinhos que ela comprou, que era pronta entrega, eu não tinha nada pra dar de brinde. Então, por isso que eu fiz esse daqui agora mais bonitinho, caprichado, e combinando com essa peça aqui, pra deixar a cozinha dela bem mais bonita. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acompanhar. Vou soltar, né, lá, tanto no Instagram, como aqui no YouTube, a promoção da fábrica de barbantes crocete, que é na segunda-feira, dia 18 de abril de 2022, com todos os detalhes. Se você estiver vendo esse vídeo mais à frente, quando a promoção estiver finalizada, não tem importância, porque barbantes diretamente da fábrica sempre compensam, tá? Então, de todo jeito, os números aqui da fábrica, é o final de semana, né, lógico, tá fechada, mas os contatos aqui da fábrica crocete, que estão todos aqui abaixo, incluindo o Instagram deles. Mas pra entrar em contato, entre em contato pelo WhatsApp, que tem quatro números, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.